E ae, e ae, e ae DJ Bill Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do baile, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Vem, 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 vem Vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Vem, vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Pode vir piranha com essa cara de safada Vem, vem da xerequinha, cuspe tipo de raça É pirocada, pirocada, na xerega da danada É pirocada, 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 pirocada Na xerega da danada É pirocada, 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 na xereca da danada Esse é o DJ Bill, baralho, só lança as barras Encontro de MCs, pode copiar Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do baile, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, pros pitibus de raça Vem, 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 vem Vem da xerequinha, pros pitibus de raça Vem, vem da xerequinha, pros pitibus de raça Pode vir piranha com essa cara de safada Vem, vem da xerequinha, pros pitibus de raça É pirocada, pirocada, na xereca da danada Se pêr rouca da pêr rouca da pêrешina A sære ká da danná Se pêr rouca da pêrro ká da pêr tenemos A sære ká da danná